Olá, a embaixadora do programa Criança Feliz, Marcela Temer, e os ministros do desenvolvimento social e agrário, Osmar Terra, e da educação Mendonça Filho, assinaram um acordo de cooperação entre os ministérios e a Associação Nacional das Universidades Particulares, para ações no programa Criança Feliz. Veja como foi. Neste instante, convidamos a senhora Elizabeth Guedes, vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUP, para o seu pronunciamento. Não, agora tá. Dona Marcela Temer, ministro Osmar Terra, ministro Mendonça, senador, meu colega Benedito, a quem eu cumprimento todos os reitores, professores e diretores aqui presentes. Hoje é uma tarde muito feliz para a infância do Brasil. O Brasil hoje vai ficar melhor, porque as universidades privadas vão apoiar de forma bem firme e bem consistente o programa Criança Feliz, que cuida do brasileiro quando ele ainda está no ventre da mãe, que cuida do brasileiro quando ele ainda nem sabe que nasceu, mas o Estado brasileiro já vai estar olhando para ele. Ter Dona Marcela Temer como madrinha nos auxilia, porque traz a dimensão da importância que esse programa tem para o governo. E ter o nosso ministro Osmar Terra obcecado pela ideia do Criança Feliz há pelo menos 15 anos, 20 anos que eu conheça, é uma garantia de que nós iremos adiante. A presença do ministro Mendonça nos sinaliza que a educação vai assumir esse projeto junto conosco, que será possível para nós utilizarmos as atividades do Criança Feliz como atividade de estágio ou atividades complementares em nossos projetos pedagógicos. Nos garante o compromisso de que formar professores que conheçam o programa Criança Feliz, cientificamente, que conheçam as bases de neurociência, vai ser um momento importante, que vai levar para o futuro o benefício do que hoje nós estamos fazendo. Então eu volto a dizer a vocês, agradecendo a presença de todos, que hoje é um dia feliz para as crianças do Brasil, e se é para as crianças do Brasil, será também para nós, que vamos legar um país melhor do que esse que nós recebemos. Muito obrigada pela presença de todos. Ouviremos agora o senhor Benedito Guimarães Aguiar Neto, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar nessa solenidade. Sra. Marcela Temer, parabéns pela ser madrinha de um programa tão importante para as nossas universidades, ministro Osmar Terra, ministro Mendonça Filho, senador José Medeiros e a professora Beth. É uma grande satisfação estar nesta tarde aqui, pela importância que este programa para o nosso país. Quando o ministro Osmar Terra esteve a convite nosso, na inauguração da sede do clube, posso dizer que todos os reitores ali presentes ficaram impactados com a ideia do programa. E, a partir daí, houve, certamente, uma motivação muito grande entre as universidades, que culminou, então, com este momento tão importante. Fizemos questão, certamente, de estar presente aqui, celebrando este momento tão importante. Cuidar das nossas crianças, de fato, é uma das nossas grandes responsabilidades. Como serão as gerações futuras, se elas não forem educadas adequadamente? Como é que serão formadas as novas lideranças, se nós não investirmos na formação da criança? A partir da educação e programa dessa natureza, nós nos colocamos à disposição, todas as universidades brasileiras, no sentido de participar, através de ações, como atividades complementares, atividades de estágio dos nossos alunos, de tal maneira que, também, através de componentes curriculares introduzidos nos currículos, sobretudo de formação de professores, professores da educação infantil, nós possamos fazer diferença ou contribuir para que seja feita a diferença. Parabéns aos idealizadores deste programa e podem contar com as universidades brasileiras. Muito obrigado. Passamos a palavra agora para o senador José Medeiros, presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância. Senhor ministro Osmar Terra, meus cumprimentos à primeira dama e à madrinha do programa Criança Feliz, Marcela Temer, meus cumprimentos à professora Bete, ao professor Benedito, ao ministro Mendonça Filho, a todos os professores e reitores que estão aqui. Agora mesmo vem um aí que foi meu contemporâneo, na época que eu era aluno, ele era professor, o professor Leandro está ali, era do Mato Grosso. A minha esposa que está ali, ela está sempre, é uma fã do programa. Mas, ministro, em breves palavras, eu queria parabenizar tanto Vossa Excelência quanto o governo no geral por mais esse, eu diria, mais esse reforço ao programa Criança Feliz. Eu vejo que a academia, ela, além de produzir conhecimento, ela precisa produzir conhecimento e está inserida, está próximo da comunidade. E no momento que a gente vê a academia se aproximando de um programa como esse, a gente sente que ele começa a ter capilaridade. Eu também quero destacar aqui que o governo foi muito feliz ao colocar a doutora Marcela nesse programa, porque demonstra a importância que o programa tem para o governo. E eu quero dizer aqui, ministro, que tomei a iniciativa de marcar uma audiência no Ministério do Planejamento. Quero lhe convidar, se Vossa Excelência puder ir, porque nós temos boas intenções aqui, nós temos boas intenções aqui, mas nós precisamos defender o NACO, defender recursos para o programa, porque ele, para ser implantado, precisa de recursos. E precisa numa linha que talvez não tenha sido ainda tomada como prioridade pelo governo, que é não só nas prefeituras, mas a gente começar a fazer o programa Criança Feliz, também na conscientização pela mídia, para que a gente possa usar, no bom sentido, a imagem da primeira-dama, do ministro Osmar Terra, do ministro da Educação, para que a população comece a comprar a ideia. Porque no momento que as pessoas vierem, que virem o que é o programa, como é que ele funciona, eu não tenho dúvida que os agentes públicos terão mais facilidade de fazer o programa funcionar. Nós precisamos de mais gente comprando essa ideia. Eu não sei se todos aqui conhecem o programa, mas com certeza o ministro vai falar sobre ele aqui na sua interesa. Ele que fala como música do programa, deu uma palestra no Mato Grosso, que as pessoas ficaram encantadas. Eu não tenho dúvida que no momento que a gente trouxer mais gente, a coisa vai acontecer mais rápido. Eu, ao terminar as minhas palavras, quero ressaltar aqui um fato que tem acontecido, ministro, é que se a gente for notar, esse governo talvez tenha sido o governo mais atacado da história, o governo que tem sido mais combatido, mas também vai entrar para a história como o governo que mais tem tido coragem de enfrentar problemas graves na sua essência, na sua raiz. Quando nós falamos de presídio, é muito fácil você entrar com a polícia dentro dos presídios, mas a gente começa a combater a superlotação de presídios com programas como esse. É um programa que, quando o ministro Osmar Terra fica falando, e muitos de nós, parece João Batista pregando no deserto. Mas, eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos, daqui a 10, 15 anos, nós vamos ver o resultado dele. Então, eu quero parabenizar o ministro, mais uma vez, parabenizar o ministro Mendonça Filho pela coragem, ele foi o primeiro a ser apedrejado em praça pública pela reforma do ensino médio, outra reforma que precisávamos, e também dizer que nós estamos pagando muito caro politicamente pela reforma trabalhista, mas nós não podemos ter medo de mudar. Eu já vejo que as pessoas estão começando a entender de que, olha, vai continuar tendo 30 dias de férias, vai continuar tendo 10 terceiros, vai continuar tendo todos os direitos trabalhistas, e que as relações trabalhistas serão muito mais fáceis daqui para frente, muito mais suaves, e que a CLT não nasceu para ser um código penal. Então, eu faço isso apanhado, porque eu creio que todos esses programas estão inseridos num plano que vai deixar o Brasil bem melhor. Muito obrigado. Convidamos neste momento para assinatura do acordo de cooperação o ministro Osmar Terra, o ministro Mendonça Filho, o senhor Benedito Guimarães Aguiar Neto, a senhora Elizabeth Guedes e o senhor Marcos Fernando Zimmer. Obrigado. 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 Convidamos para fazer uso da palavra a primeira-dama Marcela Temer. Boa tarde a todos. Senhora Elizabeth, ministro Mendonça Filho, ministro Osmar Terra, senador Medeiros, senhor Benedito, todos aqui presente, é com muita honra que participo dessa solenidade. Este acordo de cooperação será uma importante ferramenta para impulsionar o programa Criança Feliz. Promover estudos para inclusão e valorização do tema da primeira infância no projeto pedagógico das instituições de ensino superior demonstra preocupação com a matéria. Isso evidencia que muitas pessoas, especialistas, instituições, estão percebendo o quanto o programa Criança Feliz significa para as famílias contempladas, em última análise, para a sociedade brasileira. Por uma feliz coincidência, hoje celebramos o Dia Nacional do Voluntariado. Mais cedo, durante o lançamento do Viva Voluntário, eu disse que o mundo melhor só pode ser construído com a ajuda de todos. E esse evento representa exatamente isso. Sou uma voluntária do programa Criança Feliz e acredito que o investimento em cada criança brasileira logo nos primeiros anos de vida, como já está comprovado, pode trazer resultados surpreendentes. O propósito do programa é acompanhar o desenvolvimento infantil desde a gestação da mãe, para que a criança se torne um adulto saudável e seguro, com perspectiva de melhora significativa do ambiente familiar. Quero encerrar minha fala agradecendo a Associação Nacional das Universidades Particulares e ao Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras por se unirem a nós. Com essa parceria, ganhe a criança, a família e, principalmente, ganhe o Brasil. Hoje estamos dando uma grande demonstração de respeito àqueles que são a maior riqueza do nosso país. E o respeito aos direitos das crianças é a chave para o futuro do Brasil. E já estamos construindo esse futuro. Muito obrigada. Boa tarde. Aplausos Ouviremos agora o senhor Mendonça Filho, ministro da Educação. Bom, eu quero saudar e cumprimentar inicialmente a primeira-dama e embaixadora do programa Criança Feliz, Marcela Temer. Cumprimentar o ministro de Estado e Desenvolvimento Social, meu colega Osma Terra. Saudar o senador da República e presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, senador José Medeiros, nosso parceiro. Saudar e cumprimentar a minha colega de Congresso e de Câmara Federal, deputada Carmen Zanotto. Saudar e cumprimentar também o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, senhor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Saudar a vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, doutora Elisabeth Guedes, e também o vice-presidente da Associação Brasileira das Instituições Educacionais Evangélicas, Marcos Fernando Zirmer. Bom, saudar os presentes educadores, pesquisadores, acadêmicos, profissionais ligados à área de políticas sociais e também educacionais, eu quero dizer, meu caro Osmar, da minha satisfação de poder participar deste ato, ao seu lado e ao lado da primeira-dama Marcela Temer, até porque, quando a gente cuida da primeira infância, na verdade, a gente garante um cuidado especial para as crianças que, ao longo da sua vida educacional, terão desafios extremamente importantes. Os estudos, os mais variados, já demonstram claramente que é uma fase crucial na formação de um ser humano, a criança. Muitas vezes a gente se depara na área da educação com problemas que se acumulam ao longo da vida educacional de uma criança e de um jovem, e não levamos em consideração justamente o papel da primeira infância. Então, quando eu me deparo no dia a dia com problemas com relação à evasão escolar, problemas relacionados à violência dentro de escolas, problemas que colocam, por exemplo, 1 milhão e 800 mil jovens fora do ensino médio, nós devemos considerar o fato de que a primeira infância e o cuidado, a primeira infância, é decisivo para que a gente possa ter um avanço consistente e, ao mesmo tempo, significativo no padrão educacional brasileiro. O Brasil, como se sabe, é uma das economias do mundo mais relevantes, a oitava economia do mundo, mas, quando a gente leva em consideração o padrão social e o lado educacional, infelizmente, a gente não tem muito do que possamos nos orgulhar. O Brasil se coloca num patamar bastante distante das principais nações do mundo, inclusive no mesmo estágio de desenvolvimento, só para levar em consideração o PISA, que é uma avaliação internacional. O Brasil ocupa entre a 59ª e a 76ª posição, entre 70 países avaliados, o que, para mim, é uma posição absolutamente distante do que seria considerado razoável. E esse desafio de fazer com que a gente possa alcançar indicadores satisfatórios na área educacional não é um desafio que a gente possa olhar exclusivamente para a educação no nível fundamental, ou mesmo no nível médio, que são etapas na vida educacional de uma criança ou de um jovem, extremamente relevantes. A gente tem que cuidar logo cedo, primeira infância, no acesso à alfabetização, nos cuidados mais significativos junto às crianças nos primeiros anos de vida. Por isso, eu acho relevante a mobilização do governo do presidente Temer, a liderança da primeira-dama Marcela Temer e do próprio ministro Osmar Terra, quando coloca o programa Criança Feliz como um dos mais importantes da política social do governo federal. E, evidentemente, como ministro de Estado da Educação, eu tenho que me associar, eu tenho que me juntar, eu tenho que somar nessa mesma direção. A gente precisa ter a colaboração da academia, das universidades públicas, das instituições privadas de ensino, para que a gente possa ter o mesmo objetivo. Uma criança bem cuidada na primeira infância com certeza terá um horizonte diferenciado para se tornar um adulto feliz, alguém que possa colaborar de forma efetiva para uma sociedade mais justa, mais humana e solidária. Por isso, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez a primeira-dama, Marcela, o ministro Osmar, e todos que colaboram e colaborarão para que a gente possa alcançar os objetivos traçados desse pacto que envolve a sociedade brasileira. Então, contem com a participação direta do Ministério da Educação. E parabéns a todos que, de um modo ou de outro, se associam na valorização e fortalecimento das políticas que focam justamente a primeira infância no nosso país. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Osmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social. Primeiro lugar, eu queria agradecer a vinda de vocês aqui, essa presença grande, representativa das universidades, tanto as universidades privadas quanto as universidades filantrópicas, de origem religiosa, que formam um grande número e tem a maior massa de alunos universitários hoje do Brasil. Então, para nós é uma satisfação muito grande recebê-los e eu queria, nesse momento, agradecer muito a presença da nossa primeira-dama, Marcela Temer. Ela tem sido realmente um fator que faz toda a diferença na divulgação desse movimento pela primeira infância. na verdade, é um movimento que vem acumulando força política, vamos dizer assim, em cima do que a ciência está nos traços de informações nesses últimos anos, mas é um movimento que se consolidou dentro do Parlamento brasileiro. A presença do senador José Medeiros aqui fala um pouco sobre isso, mas nós conseguimos, com a ajuda dele, com a ajuda da Carmen Zanotto, que está aqui, nossa deputada, querida deputada, exemplo de deputada, junto com deputados como o deputado Assis Peronde, que estava aqui, teve que se retirar, mas possivelmente vai voltar, nós juntamos forças e conseguimos aprovar por unanimidade no Congresso Nacional o marco legal da primeira infância em março de 2016. Portanto, tem um pouquinho mais de um ano que nós aprovamos, é o primeiro país da América Latina a ter um marco legal voltado para a primeira infância, aprovado, e por uma situação muito rara, por unanimidade, no Parlamento Brasileiro. Então, o que nós estamos fazendo agora é dar consequência a essa lei, a esse marco legal, é mostrar que ele é factível, que é possível executá-lo numa escala grande. o programa Criança Feliz é um programa que visa 4 milhões de crianças sendo visitadas em casa toda semana nos próximos dois anos no Brasil. Vamos chegar a 4 milhões, depois vai se continuar, se possível, até estender a um número maior de crianças. Não seria possível avançar sem uma parceria como a do ministro Mendonça Filho. nós idealizamos, discutimos, nos baseamos na lei, fizemos um esforço muito grande, mas não seria possível avançar se não tivesse uma participação decisiva da área que, para mim, é a área esteio do programa que é a educação. O programa, ele é fundamentalmente um programa que fortalece a educação brasileira a partir do início da vida. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas o ministro Mendonça Filho tem sido um companheiraço disponível, tem sido um ministro corajoso, como o senador José Medeiros colocou aqui, tem feito, fez um movimento muito importante, está fazendo na área do ensino médio, do ensino fundamental. Ele tem sido realmente um grande líder nesse processo da educação, mas tem nos ajudado muito. E eu voltando aqui à questão da nossa primeira-dama, ela tem sido um fator de divulgação, de defesa dentro do governo, inclusive, porque você sabe que o governo sempre tem as suas disputas de espaço. O fato dela estar do nosso lado, ela escolheu a questão da primeira-infância como tema principal para a atuação dela, de divulgação dos programas. o trabalho que ela faz é um trabalho junto à sociedade civil, junto às empresas, junto às outras primeiras-damas, aos multiplicadores, que é um trabalho que tem um impacto enorme. Nós vamos dever muito à nossa primeira-dama pelo fato de ela ter abraçado essa causa e ser uma causa importante para ela como primeira-dama do Brasil. muito obrigado nossa querida primeira-dama Marcela Temer. Quero agradecer também à senhora Márcia Embaçaí, que é esposa do nosso ministro de Relações Institucionais, ministro de Governo, o Embaçaí, que é um grande parceiro também, e o fato dela estar aqui também mostra o interesse nesse tema que nos anima muito. Quero agradecer ao Alberto Beltrame, que é meu secretário executivo, que é responsável por tudo que funciona aqui no ministério, e o que não funciona também. Então, eu sempre brinco com ele, o que der certo, o mérito é meu, o que der errado, a culpa é tua. Mas ele é uma figura que tem uma experiência enorme, já foi secretário de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, já teve uma presença aqui, um dos melhores quadros que eu conheço aqui da Esplanada, mais experientes e tem ajudado muito a esses programas todos que nós estamos fazendo acontecerem lá na prática, na ponta. Quero agradecer ao Benedito Guimarães Aguiar Neto, presidente do Conselho de Reitores, que no primeiro encontro que nós tivemos já decidiu abraçar a ideia, já fez uma mobilização, chegou a me contagiar com a animação dele. Então, eu disse, bom, então está feito, vai acontecer essa nossa parceria, depois daquela conversa que nós tivemos. E aconteceu, está acontecendo hoje. É uma parceria que vai ter um efeito enorme, e eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Meu conterrâneo, o Marcos Fernando Zimmer, também é o vice-presidente da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangelicas, meu conhecido de longa data, grande parceiro também. E eu queria fazer um agradecimento muito especial a Elisabeth Guedes. A Elisabeth é uma figura muito especial que eu conheço há bastante tempo e respeito muito pela competência, pela ação afirmativa que ela tem. Ela já teve um papel importante no setor público, talvez ela não tenha contado isso para vocês, mas eu conheço, e foi um papel importantíssimo na área da Previdência Social, no tempo que a saúde ainda era a Previdência Social, pertencia ao Ministério da Previdência, ela teve atuação em momentos decisivos. depois se mostrou uma grande empreendedora botando de pé uma instituição de ensino fantástica que ainda hoje é uma das instituições de ponta no Brasil e agora se dedica a esse trabalho associativo das universidades, das instituições, universidades particulares no Brasil. E ela sempre foi uma, desde o começo, quando nós falamos, comentamos sobre a possibilidade de termos essa parceria, ela foi a figura chave para não deixar, a gente tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, então a tendência às vezes as coisas irem ficando para depois, ficando para depois, e a Beth não deixou ficar para depois. A Beth foi uma figura muito afirmativa, uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito, e agradeço muito ela estar aqui hoje com a gente. Nós fizemos esse programa também com muitas instituições privadas, algumas eu gostaria de citar, pelo menos duas que são muito importantes, que foi a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, de São Paulo, é uma grande parceira, e a Fundação Bernardo Van Lier, que é holandesa, mas tem um trabalho no mundo todo sobre primeira infância, e foi também, teve uma atuação decisiva aqui junto à consolidação do programa. o CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Conselho dos Secretários de Educação também nos ajudou muito, o CONASEN, secretários municipais, enfim, queria agradecer a todos, e queria fazer algumas colocações bem rápidas, mas eu acho muito importante nesse momento. Na verdade, nós estamos estabelecendo aqui uma colaboração, um tema de colaboração, que ele parte de uma visão nova sobre a questão da educação. Entender que a educação começa nos primeiros momentos da vida, ainda dentro do útero, é um processo contínuo, e é um processo que tem um impacto gigantesco nos primeiros mil dias de vida, e não é depois, a criança não chega na escola sabendo mais ou menos porque a escola é boa ou não é boa, a criança já chega na escola em melhores condições de aprendizagem, dependendo do estímulo que ela teve no momento crítico, onde o cérebro tem a maior plasticidade, onde se forma as maiores, em escala, a maior taxa de formação de memória e de conexões dentro do cérebro, que é exatamente até os dois anos de idade. É um período que vai, depois fica, são todas memórias de longo prazo que se formam para sempre. o ser humano quando nasce ele não tem ideia, ele é um ET, ele não sabe o que é dor, calor, frio, ele não sabe o que é imagens, tudo isso é um aprendizado que ele passa muito rápido nos primeiros momentos de vida. Uma criança nasce praticamente cega, ela vai desenvolver a visão com os estímulos de formas, cores, luz, movimentos, imagens, ela vai organizando a visão, ela vai formando as conexões para entender o que está acontecendo. Essa criança, se ela não tiver esse estímulo nos primeiros seis meses de vida, depois não adianta mais. Se ela tiver catarata congênita e não for corrigida nos primeiros meses, não adianta mais. Ela nunca mais vai enxergar. Pode corrigir a catarata dela com sete meses e ela estará cega para sempre. O cérebro é programado geneticamente para organizar as competências humanas em determinadas funções e competências em momentos críticos que se seguem muito rápido, se sucedem muito rápido no início da vida. A parte emocional, sócio-emocional, a empatia, a capacidade de dar e receber afeto, de se colocar no lugar do outro, que é fundamental nas relações humanas, tudo isso acontece nos primeiros 18 meses de vida. Se organiza no cérebro, depois não se organiza mais. A capacidade auditiva nos primeiros dois anos de vida, depois se não corrigir, se tiver problema ou não corrigir, depois não adianta mais. Então, a parte cognitiva da criança é muito cedo que se organiza. Nos primeiros, até os quatro, cinco anos de idade, a competência cognitiva está organizada. E a diferença, minha gente, a desigualdade, ela é brutal em uma sociedade desigual. Uma criança que nasce, que está dentro do útero de uma mulher pobre, muito pobre, e uma criança que está dentro do útero de uma mãe de classe média, já começa a ter diferença ali. O apoio que ela tem para a gestação é um, o que a outra tem é outro. Quando a criança nasce, ela está imersa em um ambiente pouco estimulante, inclusive, do ponto de vista verbal, pouco estimulante. A quantidade de palavras que uma criança muito pobre ouve é muito menor pela pouca escolaridade dos pais, às vezes, os pais são até analfabetos, e a criança que está imersa em um ambiente mais enriquecido ali de palavras, de sons, da mãe lê contos para ela com um ano de idade, dois anos de idade, ela tem um outro estímulo, ela vai formar, se organiza muito mais rápido a memória, inclusive, das palavras, a memória verbal dela para ela utilizar depois. Uma criança, ela chega aos quatro anos de idade, uma criança de uma classe média com uma criança muito pobre, com 20 vezes mais vocabulário, a criança de classe média do que a criança mais pobre. E não é culpa delas, não é porque uma é mais inteligente e uma é mais inteligente, é o estímulo que elas tiveram no início. E essas crianças vão chegar na escola já com uma diferença, um abismo entre elas. Então, é muito importante, nós podemos intervir nesse período com ações de acompanhamento, de orientação da família, para fazer com que essa criança possa superar essa fase e chegar em igualdade de condições na escola. O que o ministro Mendonça falou aqui é verdadeiro, nós vamos, esse programa funcionando bem, ele vai oferecer à escola, tanto a pré-escola, quanto a escola, no ensino fundamental, quanto a escola depois, uma quantidade muito maior de crianças com capacidade cognitiva melhor, com capacidade de raciocinar melhor, capacidade de associar informações melhor. Esse é um grande desafio que a gente tem e ele começa lá no início da vida. Minha querida Eli, que está ali, a diretora, hoje o Aline não está aí, o Aline é o secretário dessa área de desenvolvimento humano, mas está a diretora que cuida do programa da primeira infância, a Eli, que foi uma pessoa muito importante na Fundação Maria Círia Vidigal, também nos ajudou muito lá. Então, nós estamos, na verdade, entrando num mundo novo, que é pouco trabalhado em termos de políticas públicas. E nós vamos trabalhar com as crianças mais pobres do Brasil, os 4 milhões de filhos das famílias do Bolsa Família. Então, é um programa de uma escala gigantesca, que precisa, a parceria de vocês vai ajudar muito, muito. Vocês vão ser parceiros dos prefeitos, o programa vai acontecer em nível municipal, já está acontecendo. Nós temos 2.500 municípios que já aderiram ao programa, nos 26 estados, só a Minas Gerais que não aderiu, não manifestou interesse, mas os municípios de Minas aderiram. Então, nós vamos trabalhar com tudo que a gente vê lá, inclusive a Fundação Pitágoras, que nos ofereceu uma parceria aí também, que pode nos ajudar. tudo o que tiver disponível, tiver disponibilidade das universidades, que puderem colaborar com isso aí, vai ser uma ajuda de enorme repercussão no futuro para essas crianças, para essas famílias, para tudo o que vai acontecer na vida delas. Essa colaboração pode ser, na área do ensino, colocar no currículo a discussão sobre a primeira infância, matérias sobre a primeira infância, de forma transversal, ou até cursos específicos, estágios para os estudantes, nós vamos ter os visitadores da primeira infância, que vão acompanhar em casa essas crianças toda semana. Esses podem ser estagiários das universidades, por que que não? Nós podemos estabelecer parcerias nesse nível. Nós vamos ter capacitação, vai ser um programa de capacitação permanente, porque é um assunto complexo, que não se forma visitadores em duas, três semanas, como nós estamos fazendo agora. é para começar, mas depois eles vão ter que manter um sistema permanente de capacitação. As universidades podem ser nossa retaguarda na capacitação deles, inclusive a distância, podem ter um papel importante. A pesquisa pode ser um trabalho importante. Nós temos, inclusive, centros de pesquisa que estão se oferecendo já para nos ajudar em fazer pesquisas de ponta na área da primeira infância. a PUC do Rio Grande do Sul, o Instituto do Cérebro, lá já se ofereceu para ajudar, inclusive na formação, até em pós-graduação. Então, o irmão Manuí, que está aí também para nos dar esse apoio, da PUC do Rio Grande do Sul. Então, vai ter várias, é infinita possibilidade de colaboração que a gente tem. Algumas são bem concretas, imediatas, outras vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Só para vocês terem uma ideia, uma outra parceria que nós vamos anunciar em breve, mas vou só antecipar aqui para vocês, vai ter depois uma cerimônia específica para isso. O Banco Itaú Social, que vocês conhecem, é um trabalho maravilhoso para leitura, leia para o seu filho. Pois bem, a ciência está mostrando que talvez o fator de maior impacto no desenvolvimento cognitivo da criança, quando ela chega na escola, é o fato da mãe, da pessoa de afeto dela, de vínculo dela. Não é qualquer pessoa, é a pessoa que lida com ela e que estabelece o apego, o vínculo. Essa pessoa, lê contos para ela desde um ano de idade, é o fator que mais enriquece a parte verbal dela e a capacidade cognitiva de associar informações. pois o Banco Itaú tem um programa de ler para o seu filho, nós estamos trabalhando com eles, e aí foi muito importante também a presença da nossa primeira-dama, Marcela Temer, eles vão nos oferecer 10 milhões de livros para serem entregues nos Crasos, os Centros de Assistência Social vão ser lugares de leitura, tipo uma bibliotecazinha que as pessoas vão lá poder trocar o livro, levar para casa, para ler, nós vamos oferecer, os municípios vão ajudar, se a mãe é analfabeta, alfabetizar a mãe, fazer todo um trabalho de estímulo na família, e esse ano um milhão e o ano que vem mais nove milhões de livros para as crianças do programa. Então, é um processo permanente que nós vamos ter de colaboração, eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que vocês vão fazer muita diferença para acelerar esse processo, porque tem uma outra coisa importante, não é, não é, essas crianças que estão nascendo hoje, elas não podem esperar, está aqui a Ivânia, que tem sido a nossa, a nossa grande parceira na, 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 na lei da primeira infância, né, e ela nos ajudou muito, é, é, a Ivânia sabe melhor do que qualquer pessoa que, é, o que está acontecendo com as crianças agora é que é importante, esse programa não pode esperar, ele não pode ser um programa que nós vamos planificar para daqui a 10 anos estar chegando a 4 milhões de crianças, não, ele tem que chegar, se possível, o ano que vem já os 4 milhões, né, nós queremos que esse ano chegue a 1 milhão, né, nós já estamos aí com 300, o programa foi um pouco lento no início porque ele precisava capacitar, ele precisava formar uma massa crítica de pessoas conhecendo o assunto, mas agora ele está começando a adquirir velocidade, eu tenho as informações a gente tem compartilhado também com a primeira-dama, já estamos em mais de 300 municípios já acontecendo a visitação em 12 estados, mas todos os 26 já estão se encaminhando para ter a visitação, os 26 estados, nós queremos chegar esse ano a um número muito expressivo de crianças já sendo acompanhadas em casa, as crianças não podem esperar e vocês podem nos ajudar muito nisso, tá bom, muito obrigado e vamos nos dar os braços aí nessa parceria. Aplausos Obrigada.